Um dos jogos mais enrolados para conseguir ser lançado durante a história toda dos videogames. Desenvolvido pela Dumbuster Studios e distribuído pela Deep Silver e Play On, temos finalmente a chegada de Dead Island 2, um jogo que nós recebemos antecipadamente e temos aí o nosso review para vocês saberem se é tudo isso mesmo. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, mais um review para vocês que é o do tipo de conteúdo que a gente mais curte fazer aqui no Combo Infinito. Devemos agradecer a Deep Silver e a Play On por mandar para a gente antecipadamente o Dead Island 2, a Deputécos que eu sempre confundo com o Dead, com o Dying Light. Você jogou e você vai poder contar para a gente o que é que está acontecendo aqui com este jogo. Mas antes para explicar para a galera, o gameplay que vocês vão ver é um B-Roll que eles mandaram para a gente com conteúdos que não tem spoiler de história, mas pode ter spoiler de locais, né? Não que isso seja tão importante. Então fiquem ligados apenas nisso, tá bom? É isso. Olha, eu vou trazer para vocês toda a minha experiência, os pontos positivos e negativos e vou tentar trazer com a maior fidelidade possível, vamos dizer assim, né? Porque tem muita coisa que eu posso até ser meio controverso. Vocês vão entender ao longo da análise e eu acho que é uma análise bem difícil, viu, cara? Certo. E também vou explicar o porquê que essa análise é difícil. Tá bom. Bom, Dead Island, a gente... Tá bom. Tá bom, olha só. Como eu não joguei, né? Eu vou jogar em live, inclusive, fiquem ligados. Eu não tenho certeza se eu posso dizer o dia que eu posso jogar, mas como o embargo de review cai agora, no momento que esse vídeo está saindo, mas uma coisa que vocês podem saber é não posso fazer live desse jogo ainda hoje, ok? Mas fiquem ligados para os próximos dias, vamos ter live do Dead Island para a gente jogar juntos aí. Eu não joguei ainda, então eu vou conhecer junto com vocês, que é uma prática que a gente costuma fazer aqui no Combinito, né, Lê? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, o Dead Island, vocês sabem que o primeiro jogo foi feito numa época onde esse tipo de jogo não era muito comum, né? Essa quantidade absurda de zumbis, um jogo em primeira pessoa deste gênero. Eles meio que chegaram e transformaram isso. Não é pra gente o primeiro jogo um game tão excelente assim, mas dele nasceu o Dying Light, através da Techland. E aí a Deep Silver meio que ficou na mão, né, pra poder fazer uma sequência, e isso demorou por muito tempo. Ali, Ptecos, qual é aquela sinopse pra gente aí do Dead Island, onde o jogo se passa agora, que é uma das coisas que eles também levam como uma espécie de pilar, né, e tudo mais? Cara, é interessante porque no último trailer, no trailer de lançamento, se vocês acompanharam, eles dão alguns spoilers, assim, não é bem spoilers, né, mas basicamente você escolhe o seu personagem no início do jogo, você tem acho que cinco ou seis, não lembro agora de cabeça. É, mesmo? Sim, ali no trailer tem a queda do avião, né, e ali você é um sobrevivente daquele avião, então você pode escolher acho que de cinco ou seis sobreviventes, cada um tem um stat próprio, né, tipo um tem mais força, o outro tem mais agilidade, o outro tem mais resistência, e ali ele tem como se fosse, quando você escolhe um carro de corrida ou um personagem de RPG, né, ele tem aquela, ó, esse aqui é muito, esse é médio, e assim, sabe, você tem ali... Parece um pouco com quando você vai jogar um Souls-like, que você pega a classe, né? Isso é, não chega a ser classe porque todos eles fazem as mesmas coisas, mas o personagem em si tem algumas, por exemplo, um tem mais vida, o outro tem mais força, enfim, aí você escolhe o seu jeito de jogar, eu escolhi o Jacob, o Jacob ele tem até um pouco mais de vida, resistência e tudo mais, é um personagem que, como eu imaginei que eu ia jogar muito com o Melee, eu pensei que esse seria o melhor personagem nas minhas mãos, mas isso mudou um pouco ao longo da trajetória do game, mas basicamente... O Jacob é o cara do trailer? Não é o cara do trailer, pelo menos, o Jacob aparece em alguns trailers, mas esse último, se eu não me engano, não é ele, tá? Porque, enfim, ele tem vários personagens, eu não conheço todos, né? Então, o Jacob nesse último não é. E escolhi o Jacob, e começa aquele mesmo começo que foi demonstrado, né? Com a queda do avião, e você ainda descobrindo o que tá rolando e tal, e aí, você é mordido, logo naquele início. É, só pra explicar pra galera, pra eles não pensarem, nossa, vocês estão falando disso, a gente reagiu esse vídeo, se você quiser ver esse vídeo, vai lá assistir, tem uns 10 minutos de gameplay, que é o começo do jogo, não sei se é exatamente o começo do jogo, mas você... É, exatamente o começo do jogo. É, exatamente o começo do jogo. Então, você pode voltar aqui, depois, em seguida, que você vai estar entendendo mais contextualizadamente o que tá rolando. Se você acompanhou o material, você sabe, mas isso é a sinopse, não tem o que fazer, cara. É exatamente o início do jogo, o mínimo do jogo, né? Então, aí, depois você descobre algumas particularidades sobre você, e sobre o seu momento, o que você pode fazer em relação a isso, e aí, você, logo no início, já começa a imaginar, ou, pelo menos, pensa que sabe qual é o seu objetivo dentro do game. Eu tô sendo meio vago, porque no início tem algumas coisas importantes que, na verdade, no fim do jogo, elas não importam tanto. Mas, pelo menos no início, também pode estragar alguma surpresa. Bom, acho que o que mais importa no jogo como esse, além da história, é a parte do gameplay, a gente vai passar por isso. Mas, antes, vamos tirar da frente outras coisas que são bastante importantes. E que, também, o Dead Island, ele dava a entender, num certo ponto da história dele, principalmente no ano passado, que ele podia sofrer com isso, que é, visualmente, a gente viu uma melhora muito boa nos últimos trailers, e esse vídeo que a gente tá vendo aqui, em B-Roll, ele parece que tá com um visual muito legal. Mas, como é que foi pra você, também, a parte de desempenho? Além disso, passa pela parte do som, também, depois que você falar de tudo isso. Sim. Olha, cara, talvez a parte técnica seja a que vocês mais podem se surpreender negativamente. Surpreender? Surpreender negativamente. Porque, nos trailers, eles mostram uma coisa que, no jogo, pelo menos, eu não vi. O jogo não tá tão bonito quanto nos trailers. Tá? Isso aí, já, de alerta principal. Ele tem, é... gráficos que não são tão legais. Eu achei que poderia ser muito melhor. Eu, pelo menos, imaginei, vendo os trailers, que seria melhor. Sobre a performance, eu joguei em 2K, tá? Ele teve algumas quedas, mas nada muito significativo. Eu acho que ele não sofreu pra isso. Eu joguei no PC, pela Epic, numa placa 2080. Super. E, 2080, super, boa. Eu sempre esqueço do... Do super. Do super. E, cara, assim, no 2K, não tive problemas de performance, tá? É, mas, no geral... Mas você acha que o visual poderia ter sido melhor, assim? Alguma coisa em especial que te incomodou no visual? Tipo, textura ou... Tipo, texturas que poderiam ser muito melhor definidas. Uma coisa que, assim... Eu entendo que a ideia do jogo é você colocar muitos zumbis lá, né? Então, tem horas que o negócio fica muito lotado. Mas a quantidade de zumbis repetidos... Ou seja, eles têm a mesma cabeça, o mesmo corpo e o mesmo... O mesmo tronco e a mesma perna ali, com a mesma roupa, com o mesmo detalhe de tudo. A mesma perna. Tipo, exatamente assim. Eu matei um, aí matei outro, matei outro. Iguais. A primeira vez que eu fiz isso, eu falei... Pô, será que eu matei um zumbi gêmeo? Assim, pensando... Será que o jogo foi inteligentemente o suficiente pra fazer um zumbi gêmeo e achar que eu tô matando um zumbi igual? Mas não. Aí eu matei mais três daquilo. Não é possível... Repetir. E teve cinco, né? Encontrar só... É, encontrar só assim ao longo... Eu sei que a variedade é difícil porque a quantidade de zumbis é grande, tá ligado? Mas é muito repetido, cara. É muito repetido. Eu acho que eles poderiam trabalhar muito melhor nisso também. Com relação ao som, ele varia um pouco. Ele tem horas que é legal e tem horas que é extremamente cansativo. Tem uns efeitos sonoros que me incomodaram demais, cara. Eu tava em lugares fechados, indoor, sabe? Tipo, com piso... Casas, sim. Casas e piers e tal. Ele faz um barulhinho no chão como se você tivesse... Você tá com um tênis novo. Sabe com um tênis novo que faz aqueles gripes? Tipo quadra de zumbi. Isso. Meu, por que que eles fizeram aquilo? Porque o barulho é irritante pra caramba, cara. Eu tava escutando esse barulho e falei... Aonde tá vindo esse barulho? Procurar, achando que tinha algum beep, alguma coisa assim. Aí eu falei... Pô, não é possível, cara. Que é do meu pé. Aí eu andava... Andava... Falei... Que isso, cara? A questão é que é exagerado. Eles fizeram demais. Eu acho que eles tentaram fazer uma parada legal e ficou irritante. Certo. Certo. Foi uma tentativa, uma escolha... Mas uma escolha ruim, na minha visão. Tá. E o jogo não é dublado, não, né? Não. O jogo é legendado, né? Inclusive, eu joguei com o Jacob, como eu falei. E o voice acting dele é bem legal. Eu gostei. Né? Eu... Certo. Eu não conheço o voice acting de todos. Não pude testar o de todos. Mas eu vi o do Jacob e mais um que eu não lembro o nome do personagem agora. E foi bacana. E de todos os personagens, assim, sabe? Eu acho que ele leva de uma maneira bem sarcástica o Jacob. Eu... É um... Muito fanfarrão. Ele fala muita besteira ao longo do game, né? Então, talvez algumas pessoas poderem achar exagerado demais. E achar e falar assim, pô, nada a ver falar isso nessa hora. Mas eu como entendo que isso aqui é tipo um zumbilândia, eu aceitei de cara. Não tive problemas com isso. O Jacob não é o Lenny Kravitz, não, né? É ele. Ah, é ele? Pô, ele é o personagem mais da hora que eu achei até agora. É, é. Dos visuais e tal. Assim, ele tem uns bons stats e eu achei também que ele seria legal jogar com ele e tal. Pra quem não tá ligado, ele tá na capa do jogo, né? Ele tá numa piscina. Ou na capa ou em umas artes. Ele tá na piscina. Isso, ele tá em várias artes do jogo. Ele é, acho que é um... Eu acho que eu vou jogar com ele também. Eu vou pelo estilo do personagem, assim, da ajuda. Bom, beleza. Passamos, então, pela parte visual. Pelo visto, vai dividir bastante as pessoas nessa parte visual. Só lembrando uma coisa, Ariel. Oi. Só lembrando uma coisa. A gente jogou uma versão que ainda vai ser atualizada. É importante dizer isso. Então, pode ser que eles arrumem... Pode ser não. Estão dizendo que vão arrumar um monte de coisa e tal. Pode ser que vocês tenham um visual melhor do que o meu. Mas eu preciso dizer o que eu vi. Claro. Claro. A versão de review é o que conta. Lembrando que a Leiptec jogou no PC e em 2K em qualidade alta, né? Então, deve ser a qualidade que vai estar próxima do que a dos consoles. Muitas das coisas no ultra, algumas no alta. Ótimo. Em 60 FPS. Com certeza você jogou numa qualidade mais alta do que os videogames normalmente estariam, né? E, assim, eu fico contente de saber que, pelo menos, a versão do PC, que, assim, tá sempre... O PC tá sofrendo um monte de versões, né? Ela tá boa. Então, parece que é uma coisa legal aí pra quem joga no PC. Vamos, então, pra aquilo que importa, que é a parte do gameplay. Acho que ninguém joga um game como esse por tantas horas se o gameplay for ruim. Então, conta pra gente como é que é jogar o Dead Island e o quanto aquela... Aquele sistema de dano nos inimigos colaborou pra tua experiência, né? Aquilo que é um método aleatório que eles fizeram pra cortar carne dos inimigos e tudo mais. O quanto isso influencia também na experiência do jogo aliado ao gameplay de armas, tanto de corpo a corpo, quanto de armas de fogo. Bom, vamos lá, cara. Preciso dizer uma coisa muito importante pra que vocês entendam, desde já, se esse jogo é pra vocês. Então, prestem bastante atenção. Dead Island 2 é um jogo, nos primeiros, 30%, 40% e é um outro jogo depois. Nossa, mas é bastante tempo, hein? É muito tempo, velho. Eu acho que isso é uma coisa que vai prejudicar demais esse projeto. Certo. Os 30% primeiros do game, vamos supor ali em torno de umas 5 horas e tal, são muito fracos. Ele te dá poucas opções de habilidades, né? Você tem algumas habilidades... Eu acho que eu vou explicar as habilidades depois, mas eu vou explicar porque o jogo... Acabou de aparecer umas habilidades na tela aqui. Toda é tela de skill. É, mas assim, eu vou falar porque o jogo é fraco. Ele te dá armas muito fracas, o combate, no início, ele não entrega muito, você não tem impacto nenhum nas suas armas, as suas armas são muito fracas, então, meu, você bate no zumbi, é como se você estivesse batendo em nada, sabe? E aí, tipo, você fala, mano, como assim? Você lembra que eu falei disso naquele vídeo lá? Que o pessoal até reclamou comigo. Falei, pô, o impacto dessa arma não tá legal, mas ele tinha uma opção de segurar o botão, mas isso é uma coisa pra fazer toda hora, né? É, você pode fazer isso mesmo, você carrega, a arma tem mais força, mas no início você é muito fraco. Se você vacilar, você morre muito fácil. E realmente, cara, ele é lento. O início dele é lento, ele é arrastado. A história não te empolga, as suas habilidades não são boas, as coisas não funcionam, sei lá, você fica meio perdido às vezes, ele não te dá um direcionamento. Quando você começa a entender o game, e o game te dá opções de combate, te dá mais força, habilidades, aí ele se transforma. Certo, mas calma. Fica incrível. Calma. Não fica incrível. Segura essa parte dele, se transforma. O Aleptekos jogou pra review. Se fosse o Aleptekos, a paisana, ele teria dropado? Grandes chances, grandes chances. Porque eu realmente, eu realmente fiquei assim, cara, falei, nossa, que arrastado. Mas ainda assim, tem uma luz no fim do túnel, que é um trem pequeno, tá ligado? Não é um trem bala. Ele é um, aqueles carrinhos que você fica, tá ligado? Você pode se machucar, mas se você der uma chance, talvez... Ali, quando você pega, por exemplo, as armas de fogo, ele te dá uma outra perspectiva. O jogo muda. Ah, é por isso que você achou que você ia jogar melee. Quando você pega umas armas de nível maior, porque eles têm... É como a maioria dos jogos hoje fazem, né? Você tem a arma nível comum, a nível incomum, a nível superior e nível lendário. Quando você pega a arma já, o incomum, ele já te dá uma melhora. E aí você vai evoluindo, você vai ganhando força, vai ganhando nível, vai ganhando vida, vai ganhando habilidades. As habilidades também são separadas em talento, sobrevivência, não sei o que lá. E você vai conquistando ao longo da trajetória do jogo. E no início, as habilidades não são tão legais. Eu não sei o que esses caras estavam na cabeça de fazer um início de jogo tão fraco em relação ao resto. Depois você vai pegando umas habilidades muito melhores, e aí o jogo fica mais gostoso, tá ligado? Eu acho que eu tenho a explicação pra isso, mas eu não sei se eu tô certo. Esse projeto... Eu acho que eu já sei o que você vai falar, e eu também... E eu já sei que eu vou concordar, porque era isso que eu ia dizer proximamente. Esse projeto, ele passou na mão de muita gente, né? Ele tá desenvolvendo há muito tempo. Então eu acho que quem tá agora, né, no desenvolvimento... Fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho, só que eles não tinham como mudar tudo que foi feito no começo. Não tinha. Inviável começar desde o zero. É. É, é isso. Eu acho que é por aí. Eu acho que é bem por aí. O jogo já devia estar pronto ali nos 40%. Os caras, não, peraí, vamos dar uma repaginada e finalizar o game. Assim, mais uma vez, o jogo, ele não fica incrível, mas ele melhora bastante. Ok. Né? Você vai conseguindo habilidades que fazem realmente diferença no seu gameplay. Elas te dão outras opções de combate. É... Você ganha não só habilidades passivas, como habilidades ativas. Então, assim, você vai construindo o seu personagem e ali ele abre um pouquinho mais perto do fim do jogo. No 70%, ele te dá umas outras opções, como a de autofagia, que você fica bem poderoso, mas você tem uns gastos, tipo um tira sua vida. Então, você vai balanceando e entendendo como que você quer jogar, né? Então, o game, ele te dá opções legais, mas ele demora pra fazer isso. Por isso que eu acho que é importante vocês saberem disso. O início do jogo é fraco. O pós, depois do início, assim, ele melhora nesses pontos. As armas, seja ela melee, seja arma branca, ou seja arma de fogo, quando você vai, por exemplo, numa bancada, você consegue colocar algumas coisas nessas armas, né? Você pode colocar uma arma pra ela expelir fogo, expelir ácido, ou ela ser mais resistente, ou seja, a porrada, ela é maior. Então, você tem algumas opções de customizações de armas, né? Essas customizações têm um custo. O custo é o loot. Você vai lootear o jogo inteiro, vai atrás de loot. É muito importante a exploração no game por causa disso. Tem loots bem difíceis de conseguir, que dependem muito de tipos de zumbis que você tem que matar. Então, é sempre interessante você olhar... Mais uma coisa, o mapa. O mapa não é legal. Ah, isso eu ia perguntar. Eu quero saber não somente do mapa, mas do design dos lugares. O mapa é ruim pra caramba. Por quê? Porque ele tem um desenhão lá que você, tipo, é desinteressante pra caramba. É como se fosse uma blueprint... É uma... Sim, um projeto. Uma planta baixa. Uma planta... Mas, pera, eu acho que talvez eu tô confundindo o que você tá querendo dizer. O mapa é aquilo que você tá... O negócio que você aperta pra poder ver pra onde você vai. O que você direciona. Mas não... Não... Não layout das fases. Como é que é o level design? O level design... Você vai falar, pô, Aliptec, você tá repetindo as coisas? No começo, o level design é que é fraco. Ah, mano, é mais um motivo pra gente pensar que foi isso, tá ligado? É, só pode ser. E depois ele melhora. Mas, assim, ainda acho que ele podia ser... Ter mais opções. Porque muitas das coisas que você faz são bem repetitivas. O mundo aberto dele, então, é... É criticável. Não é mundo aberto. Não é mundo aberto. Ah, não é mundo aberto? Não, o jogo não é mundo aberto. Se eles estão achando que o jogo é mundo aberto, o jogo não é mundo aberto. Eu achei que o jogo era mundo aberto, que ele... Tipo, daylight, assim. Não, nem perto disso, cara. Você tem áreas, e você vai migrando nessas áreas, tá? Ele tem um espaço, um sandbox, e ali você vai fazendo seus loots, suas missões e tal. Tem missões extras, tem, assim, uma variedade de missões extras até okzinha, mas... Algumas eu fiz, eu fiz, assim, um número razoável de missões extras. Algumas foram legais, outras mais ou menos, outras não foram tão legais. Então, assim, depende muito das missões. Isso aí também não é privilégio, né? Qualquer jogo, você encontra missões fracas, missões boas. Mas ele tem missões boas, ele tem missões, tipo, interessantes. Inimigos bem desafiadores. Eu achei alguns inimigos das missões extras melhores do que das missões normais. Das missões de história. Tem várias boss fights. Tem boss fights bem legais, tem boss fights que, nossa, te dão uma raiva. Porque logo de início você fala, caramba, como é que eu vou matar esse cara, mano? Aí depois você vai pegando o ponto fraco e tal. Ele faz alguma... Tem repetição de boss fights? Quando você joga a missão de história, aí você enfrenta alguns mesmos inimigos nas missões extras. Fora delas. É. E aí é uma coisa que eu não curti que eles fizeram. Pra deixar as boss fights mais difíceis, ao invés deles trabalharem em cima do boss, eles colocaram minions pra te dificultar. Ah, eu também acho isso bem caído. É uma saída fácil, né? É uma saída fácil, exatamente. Os chefes, eles não são ruins, cara. Eles têm uns chefes bem legais e tal. Eles podiam deixar aquele chefe ou com mais vida, ou com mais habilidades, mais desafiadores ainda, porque eles já são. E aí eles colocam esses minions pra te dificultar, pra te atrapalhar. Eu acho que eles podiam ter deixado um... Assim, a maioria dos chefes fazem isso, cara. A maioria. É. Isso é estranho. É, e sobre esse sistema de dano que tem nos inimigos, né? Que é... Tem uma palavra pra isso. Você dilacerar eles, né? Desmembrar e tal. É, que eles falam que tem uns... Eles até mostraram nos vídeos. Isso influencia de alguma maneira ou se torna um... Beleza. Existe, mas se não existisse, era a mesma coisa. O desmembramento, ele é muito legal. Funciona pra caramba, assim. Tipo Dead Space mesmo, assim. O desmembramento, você atira em certos pontos do corpo. Ali onde você atirou é onde vai dilacerar, assim. Isso eu achei bem legal. Certo. Aí, puta, tem uma hora, assim, que eu até fiquei surpreso. Eu falei, meu, a Michonne ia morrer fácil nesse jogo. Porque o que eu fiz? Eu falei, ah, eu vou atirar nos dois braços. O cara não vai ter como me atacar. E eu vou ver o que ele vai fazer, né? Aí, pá, desmembrei um braço. Pá, desmembrei outro braço. Falei, agora vem, seu otário. O zumbi veio, irmão. E me deu uma puta de uma cabeçada, cara. Era o Zidane. Exatamente igual o Zidane no Materazzi. Pê, eu falei, eita, prela, como assim, mano? Eu falei, caraca. Falei, Michonne, meu, esquece. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Porque a estratégia dela tá furada. É, então... Mas o desmembramento é legal porque você... Os zumbis ainda ficam perigosos e tal, né? Mas eles perdem um pouco a mobilidade. Quando você atira na perna, por exemplo, eles caem e aí ficam se arrastando, tá? É, mas tipo, eles venderam o negócio de que você passa a faca ali no rosto, vai ter um corte totalmente diferente, né? Isso corta mesmo. Isso faz mesmo. É claro que no meio da emoção lá, você não vai ficar olhando certinho o que você tá fazendo. Mas você percebe que você tá fatiando os caras. Tem horas que aparece esqueletão, assim. Ele é bem gore nesse ponto. E é bem feito. Só que eles focaram tanto nisso e... Assim, pô, podia ter, beleza. Mas eles acabaram esquecendo de outras coisas, né? E isso... Complicado. Mas o desmembramento eu achei legal. Eu acho que ele tem um sentido. E ele faz... Quando você precisa gerenciar uma batalha com um monte de zumbis, ele é importante. E você tem, por exemplo, outras coisas pra gerenciamento de batalha. Como itens arremessáveis, tem algumas bombas, estrela ninja. Tem umas paradas muito doidas, assim. E vai ficando divertido, de verdade, mano. O Dead Island 2, eu, quando eu comecei a jogar, eu falei, meu Deus, cara. O que que tá acontecendo? Esse jogo tá muito parecido com o primeiro. Ele te deixa, assim, cara, lento, arrastado. E aí, depois, ele fica divertido. Talvez o primeiro fosse assim também, mas a gente não deu nem tempo mesmo. É possível. Eu realmente não curti o primeiro jogo. E eu sei que tem muita gente que gosta e falou também. Mas acho que também é mérito... Um dos grandes méritos dos caras é conseguir conquistar o seu... Dos desenvolvedores, né? É conseguir conquistar o seu jogador nas primeiras horas de jogo. Isso é de extrema importância. Se você não consegue isso, você corre um grande risco. E eu acho que eles vão correr esse risco. Eu não sei como é que as pessoas vão encarar esse início de jogo. De repente, essa impressão foi só minha e a galera curtiu pra caramba. Não sei. Não, esse é o review do Combo Infinito. Exatamente. Mas o meu feeling é que o pessoal não vai ter uma opinião parecida. É, eu também tô achando pelo que você tá dizendo aí que é bem fácil de notar quando isso acontece. Bom, eu acho impossível, antes da gente chegar na parte final e na nota, não fazer paralelo com o Dying Light. Eu acho que muita gente que não jogou o primeiro Dead Island e hoje o Dying Light é mais famoso, acaba fazendo um paralelo. O Dying Light teve um novo jogo ano passado e vai receber uma DLC agora. Inclusive, eles vão ter uma apresentação dia 20. Os caras tão, tipo, tentando dar uma atrapalhada aí no Dying Light. Você faz um paralelo entre eles ou você acha que a galera que for jogar ou comprar mesmo o Dying Light 2, que inclusive tem link aqui pra você poder comprar e ajudar o nosso canal aqui embaixo na descrição, clica aí. Você acha que o cara tem que comprar esse jogo pensando em ter esse paralelo? Joguei o Dying Light, joguei o Dying Light e eu vou talvez gostar do Dying Light. Ou é, apesar de ser zumbi, um jogo bem diferente? Parece que o Dying Light inspirou o Dying Light, que inspirou... Que teve o Dying Light 2, que inspirou em alguns pontos o Dying Light 2, não sei. É um chute. Cara, se você for com esse pensamento, você vai se decepcionar. O Dying Light 2, ele é diferente demais do Dying Light, principalmente pelo seu sistema de combate. O Dying Light 2, ele é um jogo que eu gosto muito. Ele é muito mais urgente, ele tem o parkour dele, ele é da hora demais, ele é um jogo intenso. O Dying Light, ele vai pra um outro caminho. É como se, acho que não sei se eu cheguei a falar isso pra você, é como se o Dying Light fosse uma espécie de The Walking Dead e o Dead Island um zumbilândia. Sim, isso a gente conversou. Ambos tem a temática do zumbi, mas encaram isso de uma maneira diferente. O Dead Island de uma maneira bem mais séria, apesar de ter algumas piadinhas lá, mas não é o foco. E o Dead Island 2 e o Dead Island em si é uma sátira. Então tem muita coisa ali que é feita pra zoar, tanto que eles brincam bastante, que eles estão em L.A., em Hollywood lá e tal. Eles brincam bastante com essa coisa dos atores, da fama e como isso interfere depois, como que a fama se comporta depois de um apocalipse zumbi, essas coisas assim. Você tá rindo ao falar, mano, acho que isso deve ser divertido. Não, tem coisas que, assim, não é que você dá risada, você não dá risada, mas, pô, eu gostei de algumas sacadas. Algumas eu não entendi, porque provavelmente deve ser uma coisa mais americana, assim, algumas brincadeiras assim. Mas outras que eu entendi, eu falei, pô, legal. Como eu gostei de Zumbilândia, por exemplo, acho que Zumbilândia, ele faz um bom trabalho. Zumbilândia 1, tá? O 2 é mais ou menos. Bom trabalho em relação a essas coisas. Então eu vejo mais ou menos dessa maneira, né? O comparativo ali é óbvio, você pode, se você quiser e tal. Mas, por exemplo, no Dying Light, você quase não usa arma de fogo. A sua parada é outra. No Dead Island, não. Depois que você consegue conquistar e tal, aí com a arma de fogo ele vira outra parada. Então, acho que é mais ou menos por aí. Sobre a história, que você não perguntou, mas eu já digo logo. A história, eu acho que eles erraram numa coisa. A história, ela é legal, não é nada demais também. Ela segue arrastada no começo, depois ela dá uma melhorada. Tem alguns plot twists interessantes. O último, por exemplo, ele é bem imprevisível. Pra mim foi. Mas, tem um gancho que eu acho que não deveria ter. Certo. Eu acho que essa história, ela poderia ter sido mais completa. Tá. É, eles devem lançar DLC, né, cara? Mas não pode. Não pode fazer assim. Você tá achando que o final do jogo não tá no jogo, então? Eita, nois. Aí não, hein? Tá bom, vamos esperar pra ver o que eles vão lançar aí. Se eu tiver muito errado, as DLCs vão me desmentir. Mas é isso. Putz, mano. Preocupante. Bom, considerações finais de Dead Island 2 e o que o Aleptecos dá de nota para o jogo? Olha, cara. Se esses 30 primeiros por cento tivessem sido eliminados do jogo, eu acho que essa nota seria bem melhor. Porque eles realmente são enfadonhos. É um início de jogo muito fraco. E pra um mid e end game, bons. É até surpreendente quando eu comecei a gostar do jogo. Eu falei, mano, por que eu tô gostando do jogo, se eu já tá tão fraco? Ah, é por causa disso. Porque eles estão me deixando brincar nesse parque de diversões de matar zumbi. Certo. No início, eu não tinha. Aí, de repente, pode até ter alguém que fale assim, pô, mas será que não era essa a intenção? Mas se você tá tentando deixar os seus usuários de uma maneira, tipo, cansativa, você tá fazendo errado, irmão. É, tipo, você tá querendo fazer uma surpresa de aniversário, mas você quer que a pessoa saiba, sei lá, quer jogar um xadrez com ela antes por três horas pra daí não se fazer a surpresa. Isso. Vai ser cansativo. É, não foi uma boa escolha. Se isso foi escolha, não foi uma boa escolha. Se foi algo de incompetência dos ex-funcionários e tal, aí você entende porque o jogo tá desse jeito. O game, ele tem um ritmo interessante depois. Ele faz muitas coisas legais. Ele tem a parte dos combates que depois que você fica mais poderoso ou pega habilidades mais legais, ele é gostoso. Ele te deixa brincar bastante nesse parque de diversões. Tem chefes desafiadores. Acho que o gráfico podia ser muito melhor. Achei o gráfico bem fraco. Ele tinha, por tanto tempo de desenvolvimento, eu acho que ele tinha que estar bem mais polido. Tive alguns bugs. Os bugs, nenhum de progresso. Muito crash. Crashou pra caramba, cara. Eu acho que ele deve ter crashado aí umas dez vezes, tá ligado? Isso é ruim demais. E teve uma vez que eu comecei o jogo, andei três, quatro passos, crashou. Falei, não é possível, cara. Será que é aonde eu tô? Será que eu não vou conseguir mais progredir? Mas aí depois de um tempo, né, do meio pra frente, ele não crashou mais. Então, é importante vocês saberem disso. Mas ele é um projeto que divide muito a minha própria opinião, né? Porque se eu focar muito no início do jogo, eu dou uma nota. Se eu focar no que o jogo é por completo, que eu acho que é o certo e é o que eu vou fazer, é uma outra nota. Então, o Dead Island 2, pra mim, ele leva uma nota sete. Eu fiquei entre seis e meio e sete. Mas eu acho que o sete, ele talvez seja mais correto justamente por ele ter me divertido bastante e ter feito coisas que eles poderiam... Se eles tivessem um pouquinho mais de refino, se eles tivessem um pouquinho mais de habilidade ou de tempo, talvez, eu não sei. Eles fariam esse jogo melhor. Tempo não dá, né? Tempo não dá pra dar mais tempo. Você quer que o jogo dure dez anos, viu? Eu não sei, mano. Eu acho que os caras não... Quem pegou essa bucha... Ah, eu acho que eles ainda salvaram o projeto, viu, cara? Eu acho isso, total. Eles salvaram esse projeto. Porque no início, se o jogo fosse todo como aqueles 30%, eu já não sei como é que ele vai sair agora. Por isso que eu tô falando, mano, ele tem seis e meio e sete. Porque o início, cara, eu tava falando, mano, esse jogo é uma nota quatro e meio e cinco, tá ligado? É, mas olha, nota sete é um jogo que diverte, mas que tem sérios problemas. Mas em algum departamento. Então, existem muitos jogos, muitos jogos, nota sete, que, pô, estão marcados na minha memória. Então, na nota sete, ela não é uma nota tão ruim, ainda mais pra um jogo que passou... Você tá quase me fazendo dar seis e meio pro jogo. Porque o pessoal, eles se prendem muito na nota, né, velho? É claro. É interessante, mas eu tô zoando. Pra mim, nota sete mesmo, eu acho que vocês têm que se interessar justamente pelo que eu falei, sabe? Pra você entender que esse jogo é pra você... Tudo que você falou, tava me levando pra uma nota sete. Então, eu entendo que você conseguiu diluir tudo e a nota, ela acaba explicando tudo que você falou também. Então, acho que tá tudo certo. Então, ó, comentem o que vocês têm a dizer aí sobre o Dead Island. Se você vai jogar, se você vai comprar. O estúdio devia estar com bastante confiança, porque o embargo cai hoje, né? Vocês estão assistindo esse review. Mas o jogo só sai no dia 21, então são três dias pra galera conversar a respeito do Dead Island. E muita gente decidiu se vai comprar ainda. Se vocês querem, quiserem ver uma live e quiserem ver com a gente, a gente vai jogar logo, logo. Não podemos dizer quando, mas estaremos ao vivo em breve com o Dead Island pra vocês rodando aí também no PC. Com bastante qualidade pra vocês poderem acompanhar, beleza? É isso, né, Leptecos? Manda um abraço aí pra galera. Até a próxima, valeu! Valeu! Não esqueçam de passar no link e comprar o seu Dead Island se você quiser, junto com a gente. Valeu!